Os irmãos João Pedro e Maria Fernanda aproveitam o momento mais esperado do ano, férias. Mas o período de descanso e diversão dos pequenos é também um dos mais preocupantes para os pais, que precisam ficar atentos aos movimentos dos filhos. Mesmo em casa, o perigo pode estar logo ali. Procuro ter um ambiente seguro para eles. Colocar a grade na janela, a tela também nas janelas dos quartos, para que a gente possa ficar um pouco mais tranquilo. No que filho a gente não compra em uma loja que nem um objeto, ele é único. Pensando na segurança dos filhos, Patrícia tomou uma série de medidas, entre elas grades e telas por toda a casa, que fica no sexto andar. Se o condomínio tiver playground e piscina, o cuidado então deve ser redobrado. Despersonar as brincadeiras das crianças no playground, ver se os brinquedos estão quebrados, enferrujados, ou tenham alguma superfície perigosa. Na piscina é importante que tenha o portão de segurança, e as crianças tenham noções de natação. Até um brinquedo, aparentemente inofensivo, pode conter riscos para a criança. Por isso, é necessário conferir a faixa etária, e também se o produto leva ao selo do Inmetro. Um simples brinquedo pode sim causar uma sufocação, engasgamento. Se o brinquedo for menor para o tamanho da criança, que se couber numa caixinha de filme, a criança pode engolir e levar isso a uma morte. Os acidentes de infância são a principal causa de morte entre crianças e adolescentes no país. Segundo a última pesquisa feita pelo Ministério da Saúde em 2007, foram registradas 5 mil mortes e 137 mil hospitalizações com crianças de 1 até 14 anos. É bom lembrar que medicamentos e produtos de limpeza devem ser mantidos longe das crianças. Outra dica importante, quando for cozinhar, deixar o cabo das panelas virado para dentro. Segundo o Corpo de Bombeiros, cerca de 70% das ocorrências de acidentes domésticos com crianças são provocadas por queimaduras. A sugestão é os pais orientarem, né, se vir alguma ocorrência na televisão envolvendo incêndio ou até queimadura, mostrá-los, né, para, na verdade, dar aquele choque, né, porque não só a criança, né, mas o ser humano, ele só acredita a hora que ele vê o acidente, né. Então, acaba inibindo, né. Então, acaba inibindo.